O pedreiro Nathanael de Almeida, de 32 anos, foi assassinado com cinco tiros na noite desta quarta-feira, numa esquina próxima ao cemitério São José, no bairro Interlagos. Os disparos atingiram as costas, a axila e a nádega da vítima. Ele morreu praticamente no mesmo local onde sua irmã, uma garçonete de 29 anos, também foi assassinada em 2014. As primeiras informações de testemunhas apontam que a vítima trabalhou numa obra próxima ao Parque de Exposições e, logo após o expediente, foi ao salão onde cortou o cabelo e depois parou o lumbar para conversar com os amigos. O crime aconteceu exatamente nas proximidades desse estabelecimento. A polícia militar foi acionada e isolou a área do crime. Os peritos da Polícia Civil, após constatarem que a vítima foi assassinada com cinco tiros, levaram o corpo de Nathanael para o Serviço Médico Legal, de onde foi liberado para velório e, posteriormente, para sepultamento. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares irá investigar o crime. A Polícia Civil de Soretama prendeu, na tarde desta terça-feira, o jovem Daniel da Silva Francisco, de 18 anos, o Grilo. Ele estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo à mão armada. O Grilo foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde está à disposição da Justiça. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o rapaz e outro comparsa, em dezembro do ano passado, cometeram, no mínimo, três roubos à mão armada, no centro de Soretama, dois roubos a postos de gasolinas da região e roubaram a moto de um casal que estava num semáforo na BR-101. O suspeito confessou todos os crimes. O delegado orienta possíveis vítimas de Grilo que entram em contato com a Delegacia da Cidade pelo telefone 3273-1844 ou, ainda, pelo 181. Um idoso de 91 anos foi detido pela Polícia Militar Ambiental na tarde da última segunda-feira, acusado de manter 27 pássaros em cativeiros, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Os pássaros apreendidos foram nove canários da terra, dois coleiros, dois galos de campina, seis sanhaços, oito rolinhas. Outras duas pessoas, uma de 42 e outra de 69 anos, também foram detidas por manter pássaros da mesma forma, três papagaios e dois canários da terra. As apreensões ocorreram nos bairros Planalto, Shell e Araçá. Os acusados assinaram um termo de compromisso e se comprometeram a comparecer em juízo a cinco convocados pela Justiça. Já os animais apreendidos foram encaminhados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens na cidade de Aracruz. Para a pessoa que mantém pássaro em cativeiros sem a devida licença, pode pegar uma detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 500,00 por unidade, sendo que no caso de espécies em vias de extinção, o valor chega a R$ 5 mil. O menor de 15 anos, que já foi apreendido pela Polícia Militar nove vezes, foi mais uma vez parar na delegacia na noite desta terça-feira. Ele estava na companhia de dois irmãos e primos, de 25 e 17 anos, e também são suspeitos do tráfico de drogas na região do Araçá. O menor de 17 anos, ao avistar os policiais militares, tentou fugir com a mochila vermelha, mas foi alcançado. Contra o menor de 15 anos, havia um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Dentro da mochila, a PM encontrou quatro pacotes menores de cocaína, totalizando 84 gramas, 176 gramas de maconha fracionados em seis tabletes pequenos, 13 papelotes de um grama cada de cocaína, três pedras de crack, totalizando aproximadamente 4 gramas. Com um jovem de 25 anos, também foram apreendidos R$ 530,00 em dinheiro, que ele confessou ser fruto da venda de entorpecentes. A PM também realizou buscas na casa dos irmãos. Lá, os militares encontraram alguns objetos que caracterizam o tráfico de drogas na região.